Voltamos a falar sobre a vinda do governador em exercício, o deputado estadual Paulo Corrêa e do secretário de governo Eduardo Rido para o lançamento das obras no setor da construção de um reservatório da Sanessu lá no Jardim Santa Luzia. E eu tive o prazer de conversar com o presidente da Sanessu, o Walter Carneiro. Confira. Sanessu é uma grande parceira do município, as ações são todas feitas em conjunto com a administração municipal e hoje, mais uma vez, a gente vem aqui fazer entregas, né? Estamos aí entregando dois reservatórios com mais de 4 milhões de litros de reservação. Esse complexo é o pulmão da cidade, com isso a gente pode dizer que o abastecimento está tranquilo, programado, planejado para o crescimento da cidade para os próximos anos. Nós temos aqui a recepção de nove postos que aqui são distribuídos em reservação de mais de 6 milhões de litros. aqui nesse complexo e distribuído por todos os cinco sistemas de setores que nós já temos aplicado na cidade. Sanessu hoje também assina ordem de serviço para execução de mais obras de água e assina também a ordem de licitação do quinto lote que vai construir mais reservação para a cidade. Nós estamos planejando o crescimento da cidade, planejando o crescimento da população, avançando na qualidade da distribuição da água e também trabalhando fortemente na expansão, na coleta, tratamento e destinação final de esgotamento sanitário. Depois de pronta a estação Sousa Dias, que eu acredito que com mais de um ano e meio está pronta, as obras estão a pleno vapor, nós vamos alcançar a nossa meta, que é a universalização do saneamento básico no Mato Grosso do Sul. Nos próximos anos, Três Lagoas sai na vanguarda do desenvolvimento e com isso ganha a população que terá melhoria de vida, qualidade, saúde, índice de desenvolvimento humano. Nós, através do governo do estado, através da prefeitura, essa grande parceria, temos grandes ações e entregas para a população de Três Lagoas.